Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro e a gente tem um dia diferente hoje. Estamos indo ao aeroporto de Calgary para buscar minha mãe que está chegando para passar um tempinho aqui com a gente. A Vanessa está terminando de arrumar as crianças e já já a está indo para o aeroporto para pegar ela. Ela veio para cá, na verdade ela foi embora para o Brasil de volta em abril e cinco meses depois, quase seis meses depois, está vindo de novo para passar esse tempinho aqui com a gente. Foi um daqueles super deals, super promoções de passagem e a gente não podia deixar passar e sempre que tem isso e você tem a oportunidade vale a pena, principalmente quando alguém mora fora e precisa algum parente vir e visitar e tudo mais. Essas oportunidades não podem deixar de passar. Então, por isso que um pouco menos de seis meses depois ela está voltando e vamos lá. O outono para mim é uma estação linda. Eu particularmente adoro o clima do outono porque fica uma temperatura mais agradável, não fica nem frio, nem aquele calor insuportável de verãozão. Enfim, a cidade fica linda, as árvores mudam de cor. É uma das estações mais lindas que tem, se não a mais linda e particularmente a minha favorita. Ela precede o inverno, mas ela é linda. Vamos lá no aeroporto com a gente. Vamos lá no aeroporto. Vamos lá no aeroporto. Vamos lá no aeroporto. Um portão muito longe. É no outro ponto do aeroporto lá. Cara, tomara que dê tempo ainda. A gente está fazendo um revezamento. A cada cem metros a gente troca a Maria Laura de polo. A gente veio sem carrinho por causa das malas e tudo mais. E a gente está fazendo um revezamento de polo, não é filha? É legal. Eu consegui perder a chegada da minha mãe. Do portão. A gente parou muito longe. E aí a gente viu que o voo ia descer num outro portão, do outro lado do aeroporto. A gente acabou perdendo aquele momento da chegada dela. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Gente, no final das contas deu tudo certo. Mamãe chegou. E aí a gente vai tomar um café da manhã meio almoço aqui no aeroporto. Infelizmente a gente perdeu o momento da chegada dela. A gente perdeu o momento da chegada dela. Mas deu tudo certo. Ela já tinha vindo antes. Ela já veio antes para o Canadá. Então ela já sabia mais ou menos como é que faz e tal. Então já está se sentindo em casa, sabe? E aí vocês viram aí nas filmagens que ela já estava até pegando as malas lá. Mas é isso aí. A gente vai curtir agora o resto do dia com ela. Ela vai passar um tempo com a gente aqui no Canadá. Matheus estava morrendo de saudade. 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 Matheus estava morrendo de saudade.